Aproveitando o fato de que temos hoje, no Ajusto de Contas, uma das vozes mais ouvidas no mundo sobre a importância do primado da lei, Rule of Law, como fator de desenvolvimento econômico de países, Hernando de Soto, gostaria de puxar o assunto da corrupção. A corrupção significa um pedágio sobre a economia de um país. Reduzir corrupção traz pelo menos três grandes ganhos econômicos. Primeiro, a seleção de projetos de investimento e de gastos públicos tende a ser melhor porque a seleção deixa de ser baseada em oportunidades para ganhar dinheiro por fora, como se diz no Brasil. Segundo, menor corrupção significa mais concorrência no setor privado que provê o governo de bens e serviços. E terceiro, um país com percepção de menor corrupção tem um prêmio de risco mais baixo na cabeça de quem investe em um país com baixa corrupção. A Operação Lava Jato, no Brasil, deixou uma esperança de ter mudado o cálculo econômico racional, levando em conta riscos, de envolvimento em atos de corrupção, tanto do lado ativo quanto do lado passivo. Os agentes econômicos pensariam duas vezes antes de montar operações ilícitas de corrupção. Isso viria do fato de que agora a probabilidade de captura e o tamanho da punição seriam mais altas do que no passado. A Lava Jato teve um impacto avassalador nas empresas de construção e outras afetadas. Mas, no médio e longo prazo, os ganhos econômicos seriam mais que compensatórios. Também deve-se reconhecer que a Lava Jato foi um começo e que, na verdade, tem a necessidade de ser reforçada através de medidas de prevenção. Além disso, há sempre o risco de retrocesso. Então, gostaria de perguntar ao grande Hernando de Soto se ele acha esse relato otimista demais e em que medida ele também serve para outros países na região.